Então, terminei a amostra, né, aqui vocês podem ver duas escamas inteiras, aí aqui tem uma escama pela metade, uma inteira no miolo das duas e outra pela metade aqui. Aí a gente vai iniciar a primeira carreira e aí vai voltar nessa altura aqui até outra escama aqui, espaço e escama aqui. Então, assim, eu tenho aqui a minha amostra, eu vou medir ela pra ver quanto de largura que 32 pontos deram, porque eu tenho aqui 32 pontos, né. Então, sem esticar a peça, né, toma cuidado pra não esticar, a gente tem cerca de 13 centímetros. 32 pontos deu 13 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu tirei a medida do meu busto e eu não quero fazer uma blusa larga, eu quero fazer ela um pouco mais justinha no corpo. Então, eu decidi que eu quero uma largura total da minha blusa de 88 centímetros. Então, cada metade, né, a frente e as costas precisa ter 44 centímetros no total. Então, eu quero 44 centímetros. A minha amostra tem 13, então, eu vou dividir por 13. Então, eu tenho que repetir a minha amostra 3,38 vezes. Então, eu sempre arredondo pra menos, porque o tricô, tanto o tricô como o crochê, eles crescem, né. Então, eu sempre arredondo pra menos. Então, eu tenho que repetir o meu desenho 3 vezes. Então, eu tenho 32 pontos na minha amostra, vezes 3 vezes. Então, eu tenho que montar 96 pontos na minha agulha, tá, pra fazer tanto o ponto barra inicial, que eu vou fazer um ponto barra, como pra depois entrar o ponto fantasia. Porque tanto o ponto fantasia como o ponto barra, os dois são múltiplos de 4, né. Que o ponto barra é múltiplo de 4 e o ponto fantasia é múltiplo de 16. Então, eu não vou precisar fazer um ajuste pro ponto fantasia encaixar no ponto barra. Ele vai encaixar perfeitamente no ponto barra 2 por 2, tá bom? E aí, eu vou acrescentar mais um ponto de borda de cada lado. Então, né, no caso, eu botei vezes 2, né. É mais 2. Eu vou montar 98 pontos na agulha, né. Vamos até confirmar isso, né. São 32 pontos da amostra, vezes 3. Isso mesmo. Mais 2 pontos de borda, pra poder ter espaço pra costurar a blusa depois, né. Então, 98 pontos que eu vou montar na minha agulha, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado, né, desse ponto fantasia. Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Obrigada por assistir, tchau, tchau e até a próxima.